Até o anúncio da morte da Marília foi um show de horrores, de formações desencontradas, foi horrível E eu precinto que as especulações sobre esse acidente vão ser ainda piores A gente vai ter um show de horror, não faça parte disso Oi, eu sou Maristela Rosa, tá começando mais um Papo de Preta Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui desse canal Hoje é dia 5 de novembro de 2021, uma sexta-feira Agora são exatamente 7 horas da noite Eu tinha gravado outros vídeos, um já estava programado para ir ao ar Mas aí depois que eu acabei de gravar aqui, eu peguei meu celular E tive a informação de que a cantora Marília Mendonça faleceu Eu vi um particular contratado para levar ela para um destino de mais um show Foi aqui no interior de Minas Gerais, que ocorreu o acidente Um acidente aéreo que acabou matando a cantora, compositora Marília Mendonça De 26 anos de idade A Marília estava no auge da carreira Tudo que ela lançava era hit, era sucesso Uma cantora sertaneja de muito prestígio Como cantora e como compositora também A gente está falando de um país todo Muito chocado com o que aconteceu Tentando entender, eu mesma estou aqui tentando Entender e digerir essa informação E aí o que eu vim tratar aqui é justamente sobre informação A importância da informação nesses momentos A importância da ética jornalística nesse momento Que a gente vem percebendo que ela se perde em horas como essa Porque o que eu estou falando? Quando eu peguei o meu celular O que eu vi foi uma chuva de contradições De veículos, de pessoas, de páginas Querendo dar a informação Antes de todo mundo Sem apurar Ou uma vez que está todo mundo dizendo Eu vou dizer também Sem a devida apuração Então o que eu vi foi Informações de que a Marília tinha sido resgatada com vida Vindas da assessoria da própria cantora Foi o que disseram E aí vi um vídeo do plantão da Globo Imaginem Um plantão da Globo Informando que a Marília tinha sido resgatada com vida E aí logo depois Informações de que Não havia ninguém sendo resgatado com vida E que a única pessoa que tinha sido resgatada Até aquele momento Tinha sido resgatada Morta O corpo Portanto E aí Marília morreu Marília está viva A gente não sabe Porque a gente tem informações desencontradas E várias pessoas estão replicando coisas Sem a devida apuração Até que Conversando com os bombeiros Responsáveis Por aquele resgate Eles confirmam Que o corpo da Marília foi resgatado E que ela faleceu E aí A gente está num momento Cada vez mais grave Que é o momento da internet O momento em que as pessoas Querem as coisas cada vez mais rápidas E Esse tipo de situação Demanda apuração Séria Demora Resgates demoram Compreender um acidente demora E a gente está falando De vidas Da Marília Mendonça Das outras pessoas que estavam naquele avião A gente está falando de vidas A gente está falando de famílias A gente está falando de No caso dela Fãs Pessoas espalhadas pelo país inteiro Isso é muito sério Nós, enquanto jornalistas Enquanto comunicadores Temos uma responsabilidade Muito grande Uma das maiores aflições Foi justamente Esse Tá bem? Não tá bem? Foi resgatado? Não foi resgatado? O que aconteceu? Por que replicar algo Que se não Você tem certeza Se é verdade Por essa ânsia De Furo Seu primeiro a dar Na internet Tudo é muito rápido Então a gente tem que falar Pra gente estar na frente E repercutir Nesse tipo de acidente A gente tem o próximo passo Que é A apuração Do que aconteceu Do que causou o acidente De como aconteceu E aí é outro medo Também que eu tenho Vendo como a nossa mídia Tem se comportado Com cada vez menos responsabilidade Com cada vez mais especulações Gente, pelo amor de Deus Se tiver profissionais De comunicação me vendo Não cedam As tentações De especulações Porque vocês sabem Que esse acidente Vai dar clique Porque sim A Marília Tava no auge Da carreira dela O país inteiro Tá completamente Perplexo E tomado E a partir daqui Toda notícia Envolvendo o nome dela Envolvendo esse acidente Vai ter muitos cliques Gente Não comecem as especulações Mas eu tô dizendo isso Sabendo que é o que vai acontecer Ouçam o que eu tô dizendo Vão pipocar Possíveis causas Do acidente No avião de Marília Mendonça Quando colocam Possíveis causas É aquilo Estamos especulando Saiba as possíveis causas Assim ó Um dia Já vai ter isso Dois dias Coisas que demoram A apuração de tempo Hoje parece que as pessoas Não respeitam O tempo de nada Enfim Você Que tá assistindo A esse vídeo Por favor Por favor Tenha cautela É muito perigoso Isso Imagina Se resolvem Colocar Ai não A culpa é do fulano A culpa é do piloto A culpa é não sei o que Gente A gente tá falando De um país inteiro Mobilizado É muito sério Tem página de fofoca Com vários seguidores Quem tem canal no youtube Tem que ter sim Cautela Tem que ter sim Ética Tem que ter sim Responsabilidade E você que compartilha Também Tem que ter discernimento Também Tem que ter ética Também Tem que saber O que tá compartilhando Por respeito A vida da Marília Por respeito A vida Dos outros Envolvidos No acidente Por respeito A todos Que hoje Perderam É Entes queridos Nesse acidente Cautela Gente Cautela Irresponsabilidade A internet virou uma terra Sem lei De especulação De esculacho De falar o que quiser Não É Assim É isso que eu peço Pra você que tá assistindo Isso aqui Eu ainda tô um pouco Paralisada Com toda essa situação E aí fiz essa reflexão Aqui E precisava Me falar com vocês Pra mim Parecia que nenhum Outro vídeo Hoje Faria sentido E é por isso Que eu vim aqui Conversar Tá Obrigada pelo carinho Beijo Até mais Tchau